Música Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu filho único para que todo aquele que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Paz e bem, você que nos acompanha, todo final de semana aí pela TV Sudoeste em Pato Branco, é muito bom criarmos esse vínculo, toda semana nos vermos, nos encontrarmos através dos meios de comunicação, assim como você, que nos acompanha pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela Web TV Franciscanos. Estamos na nossa caminhada quaresmal, já chegamos ao quarto domingo, o Evangelho está lá em João, capítulo 3, versículos 14 a 21, e São João, aquele que descreveu o amor de Deus, aquele que começa, ou que diz em sua carta, Deus é amor, mais uma vez fala do amor do Pai pela humanidade, esse amor expresso em Jesus Cristo. O filho único é entregue a nós, para que pela fé todos nós tenhamos acesso à vida eterna. A eternidade começa no aqui e agora da existência, quando nós, com nossa força, com nossa energia, vamos construindo desde já uma vida pautada naquilo que realmente importa. Sempre o mais importante que as coisas, são as pessoas. Sempre o mais importante que a posição social, são os relacionamentos que nós criamos pautados no respeito. Por isso, vamos construir desde já essa eternidade, eternidade que Jesus veio nos apresentar, e para a qual Ele nos abre as portas todos os dias. Caminhemos, pés no chão, olhos firmes no horizonte de esperança, rumo à eternidade que Deus prepara para todos nós, seus filhos e filhas. Uma semana cheia de bênçãos, para você e para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.